Muito bem meu querido, continuando o nosso curso de HTML Agora nós vamos falar sobre a tag MG Finalmente vamos falar sobre a tag MG, uma tag muito importante no HTML Que é a responsável por exibir as imagens do nosso site Exatamente isso que ela faz Então com a tag MG nós conseguimos baixar imagens Seja onde é que ela esteja armazenada E esse bi dentro da nossa página web Então vamos dar uma olhada aqui na tag MG Ver como ela funciona Com certeza vai ser uma tag muito utilizada por você Salvei errado de novo Aula 13.html Muito bem Então antes de começar Vamos dar um CTRL C, CTRL V aqui Para agilizar o sistema Nada de ficar escrevendo o código que a gente já conhece Aula 13 Na aula 12 eu percebi que eu escrevi errado aqui Aula 12 Muito bem Então a tag MG ela se baseia simplesmente no MG SRC SRC você já sabe Geralmente o SRC é utilizado para buscar um arquivo externo Ou até mesmo interno Geralmente para buscar um arquivo Então quando você vê um SRC quer dizer que está buscando um arquivo em algum lugar No caso do IMG ele serve para buscar uma imagem Expressamente uma imagem Então nós vamos utilizar nossa ferramenta Google Uma ferramenta muito útil Vamos dizer que é quase imprescindível hoje na internet Vamos utilizar essa imagem aqui mesmo Olha só Temos essa imagem aqui do Google A imagem de hoje Você clica com direito nela No Firefox e copia o URL O endereço da imagem E aí a gente tem logo Como consequência Esse URL aqui Que é o URL da imagem E aí você dá um CTRL V aqui dentro da SRC E executa no Firefox Executa no Internet Explorer Executa no Chrome E assim por diante O resultado final vai ser esse aqui Então veja como que nós conseguimos ter Um resultado interessante E aí você já conclui que você consegue acessar imagens externas Por esse SRC Como também consegue acessar imagens que estão localmente no seu computador Por exemplo Vamos pegar uma imagem da natureza Natureza Você vê a natureza errada Muito bem Vamos pegar uma imagem qualquer aqui Vamos pegar esse lago aqui Vamos baixar essa imagem Muito bem Vamos salvar ela Na pasta do nosso curso Para que você tenha uma noção De que é possível Também acessar imagens Internas Então aqui ó Pasta arquivos Vamos chamar de IMG01 Ela é uma imagem JPG Nós temos que acessar o arquivo exatamente para a extensão que ele tem No caso Olha só Aqui está A nossa imagem IMG01 Colocar simplesmente IMG01 não é o suficiente Tá bom pessoal Você precisa saber a extensão da imagem Você precisa saber a extensão da imagem Para isso você vai clicar com o direito em cima dela propriedades E aqui em geral você vai ver a extensão dela No caso é .jpg Isso é o suficiente Agora nós vamos vir aqui E colocar Arquivos Barra IMG01 Ponto JPG Que foi o que a gente pegou lá Nas propriedades da imagem Vamos atualizar E olha só A gente consegue acessar A imagem Você percebe que a imagem é maior do que a nossa tela Uma imagem bem grande que a gente conseguiu baixar A minha resolução aqui é 800x600 Então você pode redimensionar essa imagem também Da mesma forma que você faz lá com o nosso e-frame Lembra do e-frame? Não poderia ter esquecido não Então Colocar 100% aqui Somente simplesmente o widget 100% é a largura E aí você percebe E olha como é que fica legal Ok? Você poderia colocar um widget também Sem problema Ok? Se você não quiser colocar 100% Você pode Fixar os pixels Colocar Sei lá Você poderia colocar aqui 100 pixels Ela vai respeitar De forma bem tranquila Basicamente é esse o funcionamento da tag mg Já vamos logo passando Pra outra E no caso agora é a object A tag object Ela serve geralmente pra poder Ela vem geralmente junto com a tag para Essas duas tags trabalham em conjunto Pra exibir conteúdo De áudio ou vídeo Ou áudio e vídeo ao mesmo tempo Ok? Então pra utilizar isso Nós vamos criar aqui Então como funciona isso? Funciona da seguinte forma Você vai criar A tag object Então Isso aqui é o suficiente Pra você poder rodar seu vídeo E seu áudio No caso aqui Você coloca a tag data E aqui dentro Você vai dizer Qual é o arquivo Que você quer rodar No caso Nós queremos rodar O arquivo Cavalo.av Wav Beleza? É simplesmente isso Então vamos atualizar E ver o que acontece Realmente Aqui no Firefox Funcionou Essa tag Object pessoal Essas tags Geralmente Elas Tem esse problema De compatibilidade Ok? Essa tag Ela não necessita De flashplay Como aquela Que a gente mostrou Anteriormente não Essa tag Ela é livre disso Porém Ela tem esse problema De compatibilidade Isso acontece muito Com essas tags Do tipo object Ela funciona em um Mas não funciona em outro Então geralmente Elas não são utilizadas No dia a dia Assim Nos programadores Que profissionais mesmo Não gostam de utilizar Essas tags Porque elas não são Muito confiáveis Às vezes elas funcionam Às vezes não No Firefox No caso aqui Ele não funcionou E acontece Que se você Por exemplo Usando o Chrome Tem hora que vai funcionar Dependendo da versão Dependendo do site Tem hora que não No Internet Explorer Às vezes ele bloqueia Às vezes ele libera Ok? Mas basicamente Seria isso E a param Ela é utilizada Dentro da tag Object Pra definir configurações Por exemplo No caso dessa música Você Poderia querer Que ela tocasse Automaticamente Ao carregar a página Então Seria o param Autoplay E o valor True Ou seja Verdade E aí No momento que você Carregasse a página Essa música Já iria tocar Ok? Todas essas tags Elas são cobradas Elas estão Aqui No site Da W3C Barra Tags Não se esqueça Que aqui Esse é o nosso ponto De estudo Olha só Olha só Aqui está Tag Object Trial Serve Olha só Como você pode ver No próprio Deixa eu ver aqui A tag Param Vamos ver se aqui Ela funciona Olha só Você pode ver que não Funciona nem no site Da W3C Mas eu testei Por exemplo Aqui eu não tenho O Chrome Mas eu testei No meu No meu computador Aqui externo Funcionou bacana Entendeu? Então Essas tags Elas não são Muito confiáveis Para você Utilizar em tempo De produção Tá? Você pode utilizar Aí para você mesmo Em algum problema Que você tiver Reservado Tá? Se não tiver jeito Quem sabe Você utilize Mas não é Recomendável Que você confie Nessa tag Tá bom? Ao contrário Da tag Da tag E-frame Por exemplo Que é Realmente Confiável Né? Ternesplorer aqui Né? Sempre travando Eu acredito Que no Ternesplorer Vai funcionar Ternesplorer aqui Acabou por travar É Realmente Ternesplorer Não dá para trabalhar Com ele Mas a questão É essa Né? Você percebe Que Essa tag Ela não é Muito compatível Realmente Olha só Aqui aconteceu Que não mostrou nada Ok? Você percebe Que Ela realmente Não é Tão compatível Mas ela existe Né? De uma forma Ou de outra Ela está aí Então acabei Querer mostrar para você Porque talvez no futuro Em um futuro Você Tentaria usar Essa tag E o que Que ia acontecer? Você ia se frustrar Vendo que ela não Iria funcionar Ou as vezes Iria As vezes não Seu cliente Talvez Iria achar ruim Dessa causa De estar funcionando De um navegador E outra não Então você já fica Pré Avisado Que no HTML Nem tudo funciona Como eu disse As vezes Nós temos problemas De compatibilidade E a partir Agora A gente fecha Aqui o conteúdo De conteúdos especiais Bom Só para concluir Aqui Então quando você Quiser rodar coisas Como Audio e vídeo Eu recomendo Que você utilize Realmente O flash player Mas ainda Fica aquela questão De que você Tem que ter O flash player instalado Geralmente Hoje em dia Todo mundo tem O flash player instalado Na minha máquina Que eu não tenho Porque essa máquina É uma máquina virtual Então Ela tem muitos programas Aí Muitos plugins Que eu não instalei nela Mas geralmente Nos clientes Hoje você vai ter O flash player instalado Então é uma boa saída Para poder resolver Esses problemas De compatibilidade Aqui Do HTML Ok Ok Na próxima vídeo A aula A gente vai começar A falar de tabelas Tabelas Nada mais é Do que É a mesma coisa Quando você pensa Tabelas Você pensa Excel E é exatamente isso Você exibir O resultado Tabulado De uma forma De grade Isso É Tabela Então no próximo vídeo Vamos começar a estudar Tabelas Tabelas É um pouquinho Mais complicado Vai ser um pouquinho Mais trabalhoso Mas nada Que nós Não resolvamos Estudando pouco Ok Até o próximo vídeo